Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando como reaproveitar as folhinhas secas que caem das árvores e fazendo adubo orgânico. É uma maneira sustentável de adubar nossas suculentas, nossas plantinhas, nossos vasos sem gastar muito. E reaproveita, você não tem sujeira no quintal, veja no que vira, no que se transforma a folhinha depois de que entra em decomposição. Olha só, isso daqui é ótimo para estar acrescentando no substrato. Um pouco dela. Esse daqui ainda não está bem decomposto, porque eu tinha outro saco com uma fase mais avançada de decomposição, que estava quase terra. Aí eu semeei, mudei as mudinhas de pepino e abobrinha, que é época já, e eu coloquei nas covas, ali na horta, né? Para estar plantando. Então, vamos ver como é que faz. Aqui eu recolhi algumas folhas, barri lá, recolhi. Essas folhinhas bem fininhas são as melhores, pequenininhas, né? Tipo, esse daqui é do Manacá da Serra, ou Quaresmeira, que eu conheço por Quaresmeira, é muito típico aqui do Sul. E ele também é pitangueira, acerola, tem folhinhas pequenas. É ótimo, ela decompõe com maior facilidade. Então, eu vou estar colocando aqui. Coloco num saco. Pode. Eu coloco num saco, já coloquei um pouco aqui. Ele é um saco transparente. Você pode estar colocando num saco preto de lixo. Esse daqui é um saco de cesta básica, que ele é bem forte, mais resistente. Já coloquei um pouco aqui, ó. É a mesma folhinha daqui. Já molhei um pouco ali, porque tem que dar uma molhada nela. Só pôr as folhinhas. É assim que eu faço. É bem simples, não precisa de composteira. Se você quiser uma coisa mais arrumadinha, pode pôr num latão com tampa, num balde com tampa. Eu prefiro assim, porque eu não preciso estar mexendo. Uma vez por semana, eu vou lá e viro de ponta cabeça a parte de cima amarrado, saco, né? A gente deixa amarrado. A parte de cima eu viro pra baixo. Não preciso estar colocando a mão, nem mexendo com nada. É só isso aqui, ó. Coloca as folhinhas. É bom quando tá chovendo, que a gente cata as folhinhas depois que choveu, que aí ela tá úmida, né? Já tá tudo úmida. Só que a gente precisa molhar ela. Vou pegar aqui a água. Dá uma regada nela. Desculpa aí a balançada. Dá uma regada, uma umedecida. Não precisa encharcar muito. A gente vai ter que furar ainda o saco. O ideal é fazer... Colocar vários, né? Uma... Uns dois ou três, um em cima do outro. Que daí... Você vai... Vai diminuindo. Apodrecendo. Entrando em decomposição. Aí você já vai usando. E o de baixo vai ficando. Vai colocando só num, né? Recolocando folhinha. Esses que eu tenho aqui, olha, estão pela metade. Mas tava bem cheio. Eu tinha três. Esse daqui que tá vazio, que eu tô enchendo. Gastei na horta. E quando tiver um assim, um pouco de... Já de uma terra, de um que já tenha... Entrado em decomposição. Dá pra tá pegando... Um pouco e colocando junto ali já pra... Avançar o processo. Esse daqui, ó. Independente de ter minhocas ou não. Eu tenho as minhas, eu já vou mostrar pra vocês. Ó. Coloca um pouco assim, cobre. Se for no quintal, você coloca esse saco de folhinhas. As minhocas vão achar. Não importa que tipo que elas são. Mas sempre tem. No quintal, em algum lugar, tem minhoca embaixo da terra. Elas ficam... Um subsolo, né? Um subsolo, né? Elas vão encontrar. O que tiver pra comer, elas vão comer. Esse alimento, elas vão achar. Eu não coloco... Não... Não coloco... Casca da... Assim, de vegetais da cozinha, né? Porque daí junta bichinha. Tem que tá cuidando. E vai entrar, porque a gente vai fechar. Fazer buraquinhos, né? Tem que fechar assim. Você fecha, dá um nó aqui. Ou eu só faço isso, ó. Tomar virada, porque daí eu coloco em cima do outro saco. Coloco os outros em cima. Esse daqui fica por baixo. E vamos fazer uns buraquinhos. Tem que fazer uns buraquinhos no saco. Pega uma faquinha. Faz vários buraquinhos. Só que tá uma ventilada. Não faz cheiro, não faz mau cheiro nenhum. E quando tá em decomposição, ele fica só com o cheiro de terra mesmo. Que nem tá aqui, ó. Olha. As minhoquinhas nem tão aqui quase, ó. Aqui tem uma, só. Mas elas tão mais no saco de baixo, porque tem folhas... Mais novas. Às vezes, eu coloco casca de banana, cortadinha. Vamos ver o de baixo. O saco tá todo furadinho. Igual aquele outro ali. Aquele vai ficar por baixo destes. Sempre que tá mais avançado, a decomposição, a gente coloca por cima. Vamos ver aqui. Senão, nós enxergamos as minhocas. Vamos dobrar mais. Eu coloquei algumas casquinhas de banana aqui. Olha a minhoquinha aqui, ó. Essa é californiana. Ela é bem fininha. Tem vários tipos de minhoca, né? Tem a africana, tem... Mas, independente de ter minhoca ou não, algum tipo de minhoca vai encontrar as tuas folhinhas lá que estão em decomposição. Não importa se é... Não precisa fazer composteira nem nada, assim. As folhinhas você pode pôr só no latão. Ele não junta churume e nada. Pra fazer cheiro ruim. Olha aqui, ó. Minhoca. Tá comendinho. Tá se alimentando. E não precisa ter nojo, porque minhoca é da natureza, olha. É preciso de... Preciso delas pra... Oxigenar a terra também. Ela faz os buraquinhos, as minhoconas grandes lá do chão. Faz os... Túneis subterrâneos na terra pra... Afofar, pra ventilar, pra circular, sei lá o quê. Mas ela tem o trabalho dela na terra e pra decomposição dos alimentos também. Vê mais pro fundo. Aqui embaixo tá mais... Tem algumas folhinhas inteiras aí. E tá mais seca. Sempre tem que tá cuidando pra não acabar a umidade dela. Não pode deixar na chuva também, senão vai virar... Entra água pra esses buraquinhos. Que a gente fez. E aí... Não é bom, né? Não que elas vão morrer afogadas, né? Aqui ainda tem bastante pra decompor. Mais minhoquinhas aqui. Tão vendo? Dá pra ver? Olha. Conta pra mim quem for fazer. Vê se deu certo. Se entendeu direitinho. Pergunta se tiver alguma dúvida nos comentários. Nos comentários. Olha. Olha o filhotinho aqui. É isso aqui, ó. Tem que decompor mais que esse tipo aqui pra colocar no... Que dê pra dar uma peneirada. Pra colocar no substrato. Ah, eu só separo as minhoquinhas assim que... Que eu enxergo. Que tão tão sobre a terra. Se for ovinho de minhoca, elas saem daí. O importante é que não me interessa a minhoca. Minhoca vem de... De qualquer forma ela vem. Não importa... Que tipo que seja. Não me interessa a minhoca. Não sou criadora de minhoca, né? Eu não quero cultivar minhoca. Porque... Não gosto nem de pescar. Não gosto nem de peixe, na verdade. Olha aqui, ó. O que me interessa é a decomposição das folhinhas. Pra mim pôr nos meus vasos. Que eu já fazia isso. Tem outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Um exemplo. Independente de ter minhoca ou não. A decomposição acontece da mesma forma. Olha essa planta aqui, ó. Ela é bem grande. Bem grande as folhonas. Não sei o nome dela. Mas... Olha as folhinhas que caem aqui no meio. Tô com a colher porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu tirar esse cisquinho aqui. Que eu vi outro dia. Olha o que já formou de... De húmus. Isso daqui é... É húmus mesmo, ó. Que virou uma terrinha. E olha, a minhoca acha... Olha a minhoca ali. Olha. Ela vem fazer o processo de... Ajudar no processo de composição. Ela vai... Ela vem procurar comida pra ela. Olha isso. Lá no miolo da planta... Olha ali onde que tá um... Um broto. Vamos tirar esse daqui. Espera aí que eu vou pegar um potinho. Pra gente aproveitar aquele... Aquele húmus ali. Vamos lá. Pegar o potinho aqui. E vamos pegar aquele húmus que tá ali. Olha que beleza isso. Não precisa... Muito luxo. É só colocar. Aproveitar. Em vez da gente pegar... As folhinhas... Varrer debaixo da árvore. Ir lá e jogar no... Quintal do vizinho. Ou no terreno baldinho. Vamos... Por dentro de um saco. Fazer apodrecer. Entrar em composição. E fazer isso daqui, olha. Esse é o resultado final. Que se fez sozinho. Outro dia eu tava olhando aqui. Eu fui querer tirar esses risquinhos que tinha aqui em cima. No meio da... Pra ver... Os brotos saírem, né? Dessa planta. Aí eu vi que tinha... Minhoca ali. E se fez... Humus sozinho, olha. Olha. Que coisa. Olha. Tem até uma minhoquinha aqui, olha. Isso daqui é humus mesmo. Fiz no centro da planta. Tudo de folhinha que cai... Desta mimoseira. Que tem uma... Vou mostrar aqui em cima. Aqui tem uma mimoseira. E o pé de espinheira santa. E várias outras plantinhas, olha. E ele vai caindo folhinha aqui. Vai com o tempo, vai entrando em decomposição. E tudo se transforma em humus. Olha que interessante. Uma minhoca aqui, olha. Vou até jogar umas folhinhas ali depois. Pra ela continuar comendo e vivendo ali. Na casinha dela. Isso é o respeito pela natureza. É disso que o planeta precisa. De pessoas que pensem mais no meio ambiente. E nada de fazer queimada, né gente? Quando a gente queima as folhinhas. Uma roça que seja. Ou as folhinhas. Do nosso jardim. A gente tá queimando... Olha que terrinha. A gente tá queimando muitos... Micro-organismos que fazem bem pra terra. Que fazem bem pras suas plantinhas. Olha. As minhoquinhas. Vou pôr lá dentro do saquinho. Olha só que legal. Outra coisa que eu faço. É juntar água da chuva. Pra molhar as minhas suculentas. Não é sempre que a gente consegue colocar as plantinhas todas na chuva. Porque são muitas, né? Então eu coloco um balde. Um latão, na verdade, que eu tenho. Coloco lá na goteira, quando chove. E aí eu pego um funilzinho. E encho todos... Todos os litros. Ó, tem um monte de litro aqui. Litro pet. Garrafa pet, né? E essa é a minha reserva de água da chuva. Até tem uns vazios aqui. Vou ter que encher. É porque o balde tá cheio lá. Que choveu esses dias. Ontem, acho que não sei. Então é isso, gente. Vamos cuidar do nosso planeta. As plantinhas agradecem. E olha lá a horta onde eu coloquei meu humus. Lá no fundo. Lá é a horta. Um dia eu mostro pra vocês. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo. E até o próximo. Fiquem todos com Deus e deixem um like pra mim. Tchau! Tchau!